Essa é uma mensagem de Carlos Alberto para Ana Cláudia. Querida, faz tempo que eu preciso te pedir uma coisa, mas nunca tive coragem. Quero que você seja mais que uma amiga. Você aceita ser minha fiadora? Tá difícil encontrar um fiador? Porto Seguro Aluguel, o seguro que substitui o fiador com vantagens para inquilinos e proprietários. Tereza, minha querida. Tereza.